Música de Marcelo Santa Cruz, Deus sabe o que faz Eu queria que fosse tudo um sonho Que esse vírus não tirou você da gente É imensa a saudade de você Lembrarei do teu sorriso eternamente Do teu abraço Da tua paz É difícil se acostumar É difícil aceitar Mas Deus sabe o que faz Nos braços do Pai No meu coração Estás presente todos os dias Em minhas orações Nos braços do Pai No meu coração Estás presente todos os dias Em minhas orações No meu coração No meu coração No meu coração É difícil se acostumar